Deu uma época que saiu um peãozinho que aprendeu só civis de roça, era capinar e não sabia lida de gado. E uma época a precisão arrochou e a profissão dele não estava arrumando outro recurso, saiu nos fazendeiros para caçar um civis. Quem vai, quem vai, toda a fazenda que passava tinha muitos serviços, mas era mexer com gado, ele foi trocendo, porque ele não sabia nem entrar num curracho cheio de gado. E aquilo foi decorrendo e a precisão dele não pôde esperar, mas um dia chegou numa fazenda, ele procurou e disse, o fazendeiro não, eu tenho, mas até foi Deus que ajudou que você apareceu aqui, eu tenho que entregar uma boiada depois da manhã e eu tenho mais dois aí e os dois não dão conta de a reunir. Inclusive tem um boi brabo que é o primeiro que eu sei se eu tenho que buscar. E aí menino, ele já pensou a vida, mas eu não tinha recurso mais, vai, vamos. Cedo ele pousou, já foi de tarde, ele pousou cedinho, um dos peões buscou a tropa e foram agir, tratar de porco para lá e falou, Pelo senhor, pode escolher aí, veio uns doze animais, mais uns animais fogosos, a tropa ficou tudo armado assim lá no canto do curracho, rapaz. E ele pegou o cabresto, mas não vai prestar, mas Deus ajuda. E ele apanhou o cabresto e dirigiu, vinha negacionando, chegava na frente do cavalo, o cavalo assim, ele dava um papilote no nariz, e eu falei, rapaz, quando o cavalo virava esteico, ele disse, esse não me serve. E anoto foi até que ele conseguiu a passar nessa tropa toda que ele chegava, poeira e guia. Quando ele chegou nesse cavalinho, velho, ele, o cavalinho só aimou a orelhinha assim, ele deu o papilote, o cavalinho só regalou o zóio, ele passou, ele quis afastar, mas não, esse me serve. Encabrestou aí e puxou lá para a casinha de arriar. Quando os outros dois peões veem de lá, tratando de porco, dizem, menino, o caboclo é treinado, ele escolheu o cavalo melhor de lida. Ele já pensou estranho, não vai prestar, mas se arriaram e aí saíram. Entraram numa invernada, é aqui e ali, numa ristinga lá numa cabeceira, de longe o boi já deu para o ferro, ele estava deitado lá. Quando o boi levantou, um dos peões falou, olha lá o boi brabo. Quando ele falou, olha lá o cavalinho, velho, ele vinha atrás e aimou no rumo do boi, a orelhinha dele entesourou lá. Quando ele expruziou lá, o boi já guspiu e os dois anelou na batida e o cavalinho russo já entrou de atar e ele já largou a rédea também, o cabelo, e grudou só no arreio mesmo para não cair e o cavalinho não largou ele. Mas ali o santo que tinha no mundo estava tudo reunido, ali ele gritando. E ele com aquele abaranzé dele pelejaço, o registro dele bambiou e acho que a barriguinha dele não estava bem normalizada, de medo ele foi evaporando a massa nessa riata, menino, que ficou uma brejeira que Deus me livre. E o cavalinho murchou em riba mesmo para pegar mesmo. E aí vai e lá num canto do pasto o arame entestava num valo e o boi foi nesse canto para pular o valo. Quando chegou no valo o cavalinho já vinha com o queixo na anca dele. Quando o boi viu que não dava que virar, o cavalinho deu uma pancada na costela do boi e derrubou ele dentro do valo. Mas ele caiu e ficou lá no fundo do valo bufando, mas caiu em pé, não foi deitado não. Ele caiu em pé e o cavalinho esbarrou. Quando os outros espiões ficam perdidos para trás, que foram reunidos, cadê o boi, se está aqui dentro do valo vigia, se vocês prestam ao menos para amarrar ele. Aí um tirou o laço lá da garupa e veio, quando foi passando perto dele, falou, nossa senhora, mas o que você aprontou, espia sua riata. Ele falou, não, mas é por isso que vocês não pegam um boi desse, que vocês param para cagar e eu não entendo isso, não. Eu disse, pois... Pode de onde cortar aí, mas... Aí ele ratou um bagaço, mas ele cagou de medo. Porque... Aplausos